Tudo bem com vocês? Então, eu vim esclarecer aqui uma dúvida que todo mundo está comentando aí. Quando é que vai abrir as inscrições? Quando é que vão haver novos contemplados? Gente, olha só, lembrando que o cartão Auxílio Estadual, ele não tem inscrição. É por uma base de dados do Auxílio Brasil que o governo aí está contemplando. Mas, gente, no início aí do Auxílio Estadual, teve aí um link onde as pessoas podiam se cadastrar, tá certo? Só que agora estão falando que não vai liberar o site para fazer as inscrições. Ou seja, são aquelas pessoas que foram consultar o seu CPF e não estava como contemplado, mas pegou e pediu para fazer o cadastro. Não sei se vocês lembram que era assim, a pessoa ia lá, colocava o seu CPF, seu nome, data e nascimento e consultava para ver se era um dos contemplados. Se não fosse, eles pediam para fazer lá o cadastro, foi assim que funcionou comigo. E aí eu fiz o meu cadastro e eu fiquei tipo como reserva, entendeu? Então vai ser assim, os novos contemplados são aqueles que já fizeram as inscrições logo na primeira vez que liberaram o link para consultar o CPF, se foi contemplado ou se poderia se cadastrar após não ser um dos contemplados. Não sei se vocês estão me entendendo, tá certo? Então provavelmente não vai ser liberado o link de inscrições, mas vai aí ter uma nova demanda de pessoas que vão ser contemplados, tá certo? Como vocês podem ler aqui, em breve você poderá consultar se um dos novos contemplados, se é um dos novos contemplados. Nessa aba aqui, gente, verde, tá certo? Olha só. Mas o site ainda não está liberado para consulta, tá certo? Provavelmente vai ser liberado aí para início de fevereiro. Então olha aqui, você poderá consultar se é um dos contemplados, em breve. Não tem data prevista, eu estou só supondo, tá certo? Porque já estão os rumores aí que vai ter novas inscrições. Não vai ter, gente, tá bom? Só para quem já tinha feito seu cadastro anteriormente. Então eles vão ampliar aí para mais pessoas, tá certo, gente? Então é isso aí. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.